Já são quase 10 dias de evento aqui no Araçatuba Decor e mais de mil pessoas já passaram aqui pela casa. Você, apreciador da arte, do bom gosto, vai encontrar o que é de melhor em decoração, arquitetura e urbanismo. Esse é o evento do grupo Folha da Região e conta com diversos profissionais da cidade e região. Venham conferir. Eu estou aqui com o Fernando, coordenador de marketing do grupo Folha da Região. E a gente está aqui na degustação de vinhos aqui no Araçatuba Decor. Fernando, como está a movimentação aqui na casa? A movimentação está até melhor do que nós esperávamos. Hoje nós estamos finalizando uma campanha entregada de marketing, já buscando novos veículos como a Odor e Rádio. A consequência com certeza será um público maior na casa, um maior número de passantes. Até o momento, os dias de maior fluxo na casa foram os finais de semana. Nós acreditamos que até o final do evento, no dia 11 de novembro, será dessa mesma forma. Fernando, e para quem quer anunciar aqui na casa, ainda dá tempo? Sim, com certeza. Até o dia 11 de novembro, todo aquele que tem interesse em anunciar nessa vitrine que é o Araçatuba Decor, toda pessoa ou empresa que trabalha com prestação de serviço ou produtos, que tem a ligação com o dia a dia, não somente num segmento como imobiliário ou construção civil, pode estar procurando o departamento de marketing ou o departamento comercial da Folha da Região e pode estar procurando a melhor estratégia para o seu público e para o seu bolso. E o horário de funcionamento da casa? Nós continuamos abertos de quarta a sábado, das três da tarde às oito da noite e aos domingos, da uma da tarde até às seis da tarde. Tem algum valor, algum impedimento? Sim. Essa casa, a visitação tem um valor simbólico de cinco reais por pessoa à entrada e ela é restrita a menores de 12 anos de idade. Dona Ana, como está a repercussão do Araçatuba Decor? A repercussão está muito boa dentro da expectativa. Eu tenho encontrado muito apoio, muitas forças positivas encorajando a gente a continuar. Enfim, eu estou muito feliz pelo que foi feito aqui, pelo que está sendo feito e pelo que as pessoas têm dito sobre o que viram. Enfim, eu acho que o evento está agradando tanto as pessoas, aos visitantes que têm atendido o nosso convite, quanto os empresários, os designers, os arquitetos, os profissionais, enfim, que participaram de forma mais intensiva fazendo isso acontecer. E o que o público vai encontrar aqui na casa nos próximos dias? Olha, cada dia, eu digo assim, tem uma coisa diferente, né? Hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma degustação de vinhos aqui, o pessoal está aí batendo um papo, de forma descontraída, olhando cada detalhe, porque às vezes a gente passeia pela casa, mas cada vez que a gente entra, mesmo que o ambiente é igual, mas o nosso olhar é diferente, né? Então, eu queria até aproveitar e convidar as pessoas para que venham até o Guatambu e que possam realmente admirar, ver os detalhes, tudo que foi feito aqui, para que, eu acredito, seja até um passeio diferente e eu tenho certeza que quem vier vai gostar. Aqui no Araçatuba Decora, acontecem novidades todos os dias e hoje, quem traz uma grande novidade para mim é o Durval Berilo. Durval, boa noite, conta um pouquinho sobre o seu produto. Boa noite, Neila. Esse produto é muito interessante. As lamparinas chamadas Lamberger, elas existem desde 1898. Talvez um dos produtos em funcionamento há mais tempo que existe, né? Essas lamparinas foram criadas por um médico francês em 1898, como eu acabei de dizer, e elas objetivam até hoje limpar o ambiente de odores como cigarro, bichos, frituras, diminui ácaros, colônias de ácaros, quem tem problema de asma, de sinusite. Então, é um produto medicinal, decorativo e que ainda funciona para relaxamento, na verdade. Porque são várias as essências, os aromas, que você pode escolher a que você mais gosta e ter uma casa e um ambiente sempre limpo. Não só a casa, pode ser um hospital, pode ser o seu consultório, pode ser o seu restaurante, pode ser o seu hotel. Então, realmente, é um produto que me encantou, por isso eu estou trazendo para a Araçatuba. São vários os modelos que vocês vão encontrar aqui em Araçatuba, na Madalena Presentes. É uma excelente opção, inclusive, para final de ano. E eu sugiro que vocês conheçam, que quem conhece se encanta. Como eu me encantei, que hoje tenho, eu acho que mais cinco, inclusive. São lamparinas chamadas Lamp Berger. Final de tarde, uma casa linda, amigos reunidos e nada melhor que uma tacinha de vinho, né? Vou conversar aqui com o Reginaldo Moretti, representante da Peter Longo. Boa noite. Boa noite. Na casa, vendo a adega, onde tem os produtos da Peter Longo. E vem aqui degustar um produto da Peter Longo. Estamos aqui na degustação de vinhos, aqui na casa do Araçatuba Decor. Do meu lado, Diego Loquete e Magali Demarck. Vou conversar agora com a Magali. Magali, como que é? Como que a senhora avalia o impacto do seu trabalho aqui na Araçatuba Decor? Eu estou muito satisfeita com o retorno. Nós tivemos agora uma boa notícia que a casa está muito frequentada. Todo dia tem estado na casa muitas pessoas de todos os interesses, de todos os setores, mesmo da área, comerciantes, pessoas que são curiosas. E eu acredito que o meu trabalho vai ser visto de outra forma. O meu trabalho vai trazer para mim uma satisfação maior, porque eu vou ter a segurança de que os meus clientes sabem da minha capacidade, antes mesmo de conhecer a minha atuação, porque já viram o resultado na amostra. Então isso eu acho que vai dar um retorno muito bom. É certo, obrigada. E Diego, você aí fez um trabalho belíssimo aqui também, Jardim de Contemplação, né? E como que você vê o seu trabalho diário, o que você faz diariamente sendo visto aqui dentro da casa? Então eu acho que o mais bacana de poder mostrar esse trabalho é que a gente põe uma pitadinha do que a gente mais gosta, né? Você mostra um pouquinho qual é o seu estilo, e aí o público, não só eu como todos os outros. A Magali mesmo colocou todo o estilo dela ali no hall de entrada. Então as pessoas podem, através do gosto pessoal dela, seguir para o caminho dela, ou seguir para o trabalho de qualquer outro arquiteto. É uma oportunidade incrível para mostrar a cada um um pouquinho do seu trabalho, assim, é muito legal. Então não percam, hoje nós estamos aqui numa degustação de vinho, e nos próximos dias a casa traz outras novidades. Venham conferir aqui no Araçuba Decor, um evento do grupo Folha da Região.